Música Bispo Baucau, Rússio Peneteli, atubucatuir, MNB, Tudarráhung, Estatua. Bispo Diocese Baucau, Dom Leandro Maria Alves, Rússio Bapolícia Nacional Timor-Leste, Município Baucau, atubucatuir, MNB, Tudarráhung, Estatua Sagrado, Curação de Jesus e a lorong, Rússio Peneteli, atubucatuir, MNB, Tudarráhung, Estatua Sagrado, Curação de Jesus. Bispo Baucau lamenta o violência que acontece em Timor-Leste, mas foi na lei que acontece em Fatima, Portugal. Domingo Maria Alves, Rússio Bapolícia Nacional Timor-Leste, mas foi na lei que acontece em Fatima, Dom Leandro Alves, ossoba jovem, será atuha dokan usia oho malu, asaltu malu, tamba lafo beneficio. Vira a informação de bebê jornalista de menaceso, Katak, penteal município de Baucau, identificou na suspeito ou inicial efeito submeteu na baihap proses investigação. Feliciano Medancibelo, ZMN.